Bom dia, galera da Norte na Fita TV. Nós estamos aqui na Fazenda São Silvano em Morungaba para a Clínica Avançada. Nós estamos aqui com o professor Elu Sousa. Bom dia, meu caro. Bom dia. Tudo bem? Oi, professor. O Bob aqui também vai dar as instruções aqui. Nós estamos aqui com nada mais nada menos o campeão do Short Track Final na Colômbia, Ximano. Bom dia, Rubinho. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. Você já está descansado? Sim, lógico. A gente está descansado já. Você está afim de pegar mais barro? Porque, olha, hoje já está chovendo aqui. Está vendo as gotinhas? Se alguém está vendo aí. E você vai pegar barro de novo. Mas barro brasileiro eu acho que é mais gostoso, cara. Sim, eu acho que o atleta em si tem que estar preparado para chuva e sol. Tem que estar treinando, tem que estar competindo. E não pode deixar essas condições, tipo, atrapalhar um dia de treinamento. E como está todo mundo aqui querendo andar, querendo treinar. Então isso vai ser bastante legal para a gente. Quer dizer que o curso vai ser estrela? Quer dizer, vai ser de base de chuva? Ou seja, condições extremas mesmo. O curso é avançado e condições extremas, né? Sim, lógico. Então acho que tem que estar preparado e hoje vai ser um treino bem legal para todo mundo. É, barro na telha. Verdade, verdade. Olha aí, galera do Pedal da Anoes na Fita TV. Nós estamos aqui com um dos instrutores aqui da clínica avançada, da oficina. Nós estamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez, onze vezes campeão de cross country, senhor, Márcio Raveli. E no campeonato mundial, medalha de bronze. Medalha de bronze, enfiou a mão na cara de 48 atletas, chegou a liderar a prova, né? Mas como ele anda muito cansado de fazer organizar a prova, de ganhar dinheiro, né? E curtiu só o terceiro, mas não ficou satisfeito. O ano que vem ele vai para o primeiro. E aí, Raveli, qual a expectativa para o curso de hoje? Olha, apesar da chuva, a galera veio aí prestigiar. Sempre é legal, né? A gente faz a clínica, mas a gente aprende muito mais. E a amizade que a gente tem também, né? Que a gente cria, são novos amigos, independente de qualquer coisa, são amantes do mountain bike e apesar da chuva, não vai atrapalhar em nada. Alguns ficaram embaixo da coberta, mas os que não vieram vão perder, porque hoje o negócio vai ser técnico. E vai ser 40 quilômetros, lindo. É só para acrentar as canelas, que eu estou sabendo. Então, se imagina, não sei que já é técnico, mas a ideia é essa, né? A ideia é tentar, tanto eu quanto o Rubinho, o Bob, enfim, um passar para o outro. Eu acabo aprendendo bastante coisa em todas as clínicas que eu faço. Tento passar um pouco da minha experiência, dos meus longos e longos anos no mountain bike. É, o cara é uma enciclopédia do cross country, meu. Quem não veio, dançou, cara. Pode se crer. Então, é isso. A gente espera que todo mundo, que ninguém se machuque, que saia perfeito. E vamos aí para a trilha, para a gente aproveitar aí o barro, a chuva, as raízes, escorregadias. Que maravilha. E manda bala. E a Noz na Fita vai estar conferindo tudo isso aqui hoje, hein? Com certeza. Beleza, um abraço. Obrigado, Raveli. Até mais. Bom dia, galera da Noz na Fita TV. Nós estamos aqui com o professor Hélio Souza, da HE, assessora esportiva, que também veio aqui prestigiar a superclínica São Silvano e da oficina, que vai explicar um pouquinho do que vai rolar por aqui hoje. Diga aí. Bom dia a todos. Bom, eu não quis só prestigiar, não. Me colocaram para pedalar, eu tenho que, não só ficar na teoria. Mas você é técnico, né? Técnico também tem que estar no rolo, amigo. Tá certo. E no rolo é no mau sentido, vai para a trilha. É, e está com chuva aí, né? Que maravilha. O trabalho é assim, né? É, isso aí. Pô, mas eu estou sabendo aqui, eu estou vendo aqui, você está aqui com uma, já alimentou os alunos aqui com frutas e tal, isotônico, abacaxi. Pera aí, mas os caras vão entrar no termo de abacaxi? Não, vou não. Não? Ah, a estrutura que o Bob proporciona para esse tipo de evento é fantástica, eu acho que é a única no Brasil e tem tudo para crescer cada vez mais. Quem vem para esse tipo de evento pode ter certeza que sai com satisfação para lá dos 100%. E eles vão ter um treino base de quantos quilômetros? Você pode me explicar? Serão cerca de 40 quilômetros agora, com estrada de chão batida, no ritmo que a gente vai forçar um pouquinho mais, aliás, é uma clínica avançada e aí no meio do percurso não só eu, o Bob, o Rubinho, o Raveli, daremos as orientações e as instruções para o pessoal. Vai ser bem legal, chegar bem na hora do almoço e pronto para comer bastante. Você sabe que no qualifáio aqui o professor foi reprovado, não tinha substância para encarar a turma aí, mas tudo bem, eu vou ficar aqui na captura de imagem, pode escrever. É, eu vou passar uma planilha pra ver se eu nem conseguir divertir. Na próxima, a gente vai. Valeu, Helio, um abraço, boa sorte pra galera na trilha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.